Tem uma novidade no Canva que eu achei muito legal e eu acredito que os artistas, os desenhistas vão gostar bastante. E também se você não é um artista, desenhista, tipo eu, assim, não sei desenhar nada, você também vai gostar e pelo menos precisa conhecer essa novidade que é, agora é possível desenhar utilizando a ferramenta Canva. Isso mesmo, desenhar mão livre, como se fosse um pincel, um lápis. Recurso muito bacana que eu vou te mostrar em detalhes nesse vídeo. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Antes de começar a mostrar esse recurso incrível eu só te peço que você se inscreva aqui no canal, assim você vai começar a receber conteúdos sobre marketing digital, redes sociais e atualizações sobre a ferramenta Canva. Canva. Clica no inscrever-se que isso me ajuda muito. Então vamos lá. Esse recurso de desenhar no Canva não é uma novidade quentíssima que saiu ontem. Se eu não me engano ela foi lançada no final do ano passado, mas como é um recurso bem legal que eu ainda não tinha comentado aqui com vocês, estou fazendo esse vídeo para mostrar como ela funciona. Então agora nós vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar todos os detalhes. Então vamos lá pessoal, já estou aqui na tela inicial da ferramenta Canva. como vocês podem ver aqui embaixo tem um botãozinho para que eu vire Pro na ferramenta, ou seja, eu estou utilizando a versão gratuita, vai funcionar os desenhos da mesma forma, tanto na gratuita quanto na Pro. Beleza? Aproveitando, se você quiser se tornar um Canva Pro, utilizar todos os recursos de altíssima qualidade da ferramenta, fotos profissionais, vídeos, músicas, elementos, uma série de outras coisas, você tem vantagem exclusiva por ser inscrito aqui no canal. Normalmente você tem 30 dias grátis do Canva Pro, mas se você clicar no primeiro link da descrição você vai ter acesso a 45 dias gratuitos do Canva Pro. Só clicar no primeiro link da descrição, fazer seu cadastro e utilizar da forma que você quiser. Depois se você não gostar você pode cancelar de forma bem fácil. Para fazer o nosso desenho a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo arquivo, pode ser no formato que você quiser, post para rede social, material impresso, vídeo, qualquer formato. Vou vir aqui em criar e design e vou digitar aqui, pode ser um post para Instagram. Vou selecionar aqui o formato retrato, já vai ser aberta uma nova janela, uma tela em branco para a gente começar a fazer a nossa criação. Para acessar o recurso de desenhar no Canva você, primeira coisa, precisa ativá-lo. Onde a gente encontra esse recurso? Vai estar aqui em mais esses três pontinhos, provavelmente pode estar mais abaixo aqui se você estiver utilizando outros recursos. É só clicar aqui em mais que vai ser exibido todos os aplicativos que a gente consegue utilizar e integrar aqui com a ferramenta Canva. Tem muita coisa. O que a gente vai usar é esse desenhar, esse lapisinho roxo. Vou clicar nele. Caso você ainda não tenha utilizado, você precisa ativá-lo, que daí vai ser esse botão usar. Clicou no usar, aí sim essa ferramenta já vai estar disponível para você usar aqui na sua área de trabalho. Assim que a gente ativa já aparecem todos os recursos de desenho. Temos, por exemplo, algumas opções de caneta, de pincel, temos a caneta, marcador, caneta brilhante, temos um outro marcador. Aqui abaixo temos duas configurações para trabalhar o tamanho do risco aqui da tela, do pincel ou do marcador e temos também a transparência que a gente consegue definir isso. Um pouco mais abaixo a gente consegue escolher a cor. Se eu quero alguma cor pré-definida da ferramenta ou uma cor totalmente personalizada, você pode criar, selecionar, colocar a cor hexadecimal aqui e escolher a cor que você deseja para o seu desenho. Assim que você fizer qualquer desenho aqui na tela vai aparecer a opção de borracha. Se você não desenhar não vai aparecer a borracha. Desenhei, quero apagar alguma coisa, é só selecionar aqui a borracha. Você também vai conseguir definir aqui o tamanho dela e a transparência e daí é só clicar e apagar. Então já desenhamos e apagamos. Você já viu aí como é fácil. E agora sabendo desses recursos você precisa soltar a criatividade para criar seus desenhos e assim que você finaliza um desenho, por exemplo, fez o desenho, beleza, esse aqui. Você precisa clicar aqui em pronto. Daí o Canva vai transformar o seu desenho em um objeto que daí você vai poder fazer aqui o redimensionamento, vai poder rotacionar, beleza. Quer desenhar de novo? É só selecionar aqui o objeto. Vou apagar esse aqui primeiro. Seleciona aqui qual caneta você vai utilizar e já vai abrir essa opção de desenho para você começar a criar seus desenhos. Eu confesso que realmente eu sou uma lástima para desenhar, não sei desenhar nada, sou bem ruim em desenho, mas obviamente eu vou tentar desenhar algo aqui para vocês. Tem um vídeo lá no TED Talks, depois eu vou deixar o link aqui na descrição também, que fala que qualquer pessoa sabe desenhar. Inclusive o que eu vou desenhar aqui é o que eu aprendi a fazer visualizando esse vídeo. É claro que é uma cópia lá do vídeo deles ensinando como você desenha, mas é só para mostrar para você as funcionalidades aqui dessa ferramenta. Então vamos lá. Primeiro desenho aqui realizado. Ficou meio tremido aqui porque com o mouse é um pouco mais difícil de fazer. Inclusive se você tiver aquela mesa digitalizadora que tem a caneta ou se você tiver um tablet que você consegue instalar o aplicativo do Canva no tablet, fica muito mais fácil. Terminou de fazer o desenho é só clicar aqui em pronto. Aí a gente tem esse objeto que a gente pode redimensionar da forma que quiser. O mais bacana é que ele é um objeto transparente. Se eu vir aqui no fundo do nosso elemento, da nossa área de trabalho, selecionar uma outra cor, um roxo por exemplo, ele vai ficar com essa cor, ele vai ficar transparente. Isso aqui é muito legal porque a gente consegue ter vários usos quando a gente cria um desenho. também. Eu vou desenhar mais alguma coisa aqui. Vamos ver se eu estou bom aqui. Bom não estou, mas vamos tentar desenhar aqui alguma coisa. Mais um desenho finalizado aqui. Esse aqui ficou bem tremido também, mas está legal aqui só para mostrar a funcionalidade de desenho do Canva. como vocês viram é uma ferramenta muito simples de utilizar. É claro que vai depender muito da sua habilidade em desenhar, em fazer um traço, um risco e funciona muito bem. Às vezes você está criando uma arte e precisa fazer só um traço, fazer um sublinhado, algo nesse sentido. Funciona de uma forma bem legal. Você pode usar aqui as outras pontas também, tem umas pontas bem legais que dá para usar. Então teste o recurso, veja como funciona. Utilize as cores, tamanho, transparência e se você tiver um pouquinho de conhecimento vai saber utilizar de uma maneira muito mais bacana aqui do que esses desenhos simples aqui que eu fiz, tá bom? E me diz aí o que você achou dos meus desenhos. Passei no teste? Posso ser um desenhista ou não? Quero que você deixe um like. não se você gostou do desenho, mas eu quero que você deixe um like se você gostou do vídeo, da funcionalidade aqui de desenho, tá bom? Dá aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho